Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora é série C do Campeonato Brasileiro, ou melhor, é série B, é série B, festa em Volta Redonda, festa em Belém, porque o Remo venceu a pouco por 1x0 o São Bernardo, gol do Ítalo e classificou também o Volta Redonda para a série B da próxima temporada, porque com os resultados do fim de semana, Volta Redonda e Remo tem 9 pontos, não podem mais ser alcançados pelo São Bernardo que tem 5 e pelo Botafogo da Paraíba que tem 2, portanto, Volta Redonda e Remo, os novos integrantes da série B do Campeonato Brasileiro. Resta saber agora quem dos dois aqui, ou Volta ou Remo, ou Voltaço ou Leão, quem vai para a final contra o campeão do grupo C. Aliás, que tem bola rolando entre Londrina e Ferroviária, ali por volta de 8h30 vai ter vídeo aqui no Plantão do Paulinho sobre o outro grupo da série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu começar falando aqui da classificação do Remo, venceu por 1x0 a equipe do São Bernardo, a série B agora já é realidade para o Remo, para o Leão, mangueirão lotado em Belém, na capital do Pará, enfim, vitória maiúscula do Remo classificado. Pela 23ª vez na sua história o Remo vai disputar a série B, a 2ª divisão do futebol do Brasil. A última vez foi em 2021 e ele foi vice da série B, o Remo, em 1971 e vice também em 1984. Remo que já disputou a série A do Campeonato Brasileiro 15 vezes, exatamente, a última em 1994 e a melhor campanha do Remo na 1ª divisão do futebol do Brasil. Foi um sétimo lugar em 1993. Claro, vamos com calma, vamos com calma, Paulinho. Mas o Remo está na série B, vai tentar juntamente com o Volta Redonda o acesso para a Série A de 2025 para 2026. O Volta Redonda chega pela nona vez para disputar a série B do Campeonato Brasileiro. A última foi em 1998 e a melhor campanha, um 14º lugar do Volta Redonda em 1996. O Volta que também já disputou por três vezes a 1ª divisão do futebol do Brasil. A última vez em 1978, melhor campanha do Voltaço na 1ª divisão, um 32º lugar lá em 1978. Portanto, parabéns ao Remo, parabéns ao Volta Redonda, novos integrantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda 2, Botafogo da Paraíba 1, jogo do sábado. Nesse domingo, Remo 1, São Bernardo 0, confirmando. Volta Redonda e Remo 2 com 9 pontos. Não podem mais ser alcançados pelo São Bernardo que tem 5 e pelo Botafogo que tem 2. Próximo final de semana, próximo sábado, 5 e meia da tarde, tem os jogos da última rodada. Valendo, é claro, a primeira posição na tabela para sabermos quem vai a decisão contra o vencedor do Grupo C. Tem Botafogo e Remo, tem São Bernardo e Volta Redonda. Vamos às campanhas até agora das duas equipes. Volta Redonda, 24 jogos até agora, 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas nesta edição da Série C. Marcou 36 gols, sofreu 31, 59,7% de aproveitamento da campanha do Volta Redonda nesta atual edição da Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo, 24 jogos até agora, 10 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Remo marcou 27 gols, sofreu 27, tem 48,6% de aproveitamento. Eu sempre falo que os quadrangulares decisivos são um campeonato diferente. Porque o Remo terminou na oitava posição na fase classificatória e o Volta Redonda em quinto lugar na classificação geral. Os dois já subiram para a Série B da próxima temporada. Voltaço, Remo, Leão, Volta Redonda, os dois primeiros classificados de forma matemática para a Série B da próxima temporada. Fui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho